O que que você... O cometa seria maior que um meteoro? Maior, maior, maior. Maior? Hoje, meu amigo, mas é o cometa. Aí, ó, então o cometa também, escolhemos bem. Não, mas o nome cometa é bom mesmo. O cometa é um nome bom. O cometa, ele... O cometa é o da chuva do dinossauro lá, né, que a galera fala, não é? Não, ele foi um asteroide mesmo. Foi um asteroide? Foi. Asteroide é maior que cometa? Não, não, não. O cometa normalmente é maior. O cometa na ordem ali dos quilômetros, né, que a gente fala assim de extensão, quatro quilômetros, cinco quilômetros, imagina uma bola... Na circunferência? É, uma bolona de gelo com cinco quilômetros. É gelo? O cometa é gelo ainda? É gelo, é gelo. Porque o gelo é sujo. O espaço é frio, né? E aonde o cometa se forma é muito frio, que é muito longe, lá no Sistema Solar, lá muito longe, no Sistema Solar você tem o Sol, os planetas, e lá no final você tem um cinturão de restos da formação. E um dos restos da formação são os cometas. Então eles são bolas de gelo sujo, que a gente chama. É um cinturão mesmo, que é cheio, tem milhares, milhões de objetos. E aí, de vez em quando, por alguma coisa que acontece ali, um desprende e vem aqui pra perto da gente. E às vezes pode bater, pode bater na Terra, pode bater... A Terra já foi atingida por algum cometa? Já, no passado. No passado. É que do dinossauro tem várias histórias, fala que foi o cometa, fala que foi gelo, fala que foi fogo, fala que foi... Então, porque do dinossauro, cara, é... Na verdade, a história do dinossauro é bem complexa, né? Porque... Num dinossauro foi um asteroide, não chegou a ser um cometa. É menor ainda. Ele é menor, mas aí, assim, a chance de bater na Terra é muito maior de asteroide do que de cometa. Por quê? Porque, primeiro, que os asteroides estão mais perto aqui, tá? O cometa, ele vem de muito longe e tal, então, nesse caminho dele, ele pode mudar, Ah, então é muito difícil acertar a Terra hoje um cometa. Asteróide, a gente tem muito mais. Muito mais do que cometa. Asteróide são, tipo, pedaços? Asteróide são... Os pedaços do corpo, né? Qual que é a grande diferença, né? Cometa é uma bolona de gelo. Asteróide não, é uma bolona de pedra, é uma pedra mesmo espacial. Uma rochona espacial. Só que tem asteroides que eles podem ser muito metálicos. E aí, quando eles entram na atmosfera, eles não são destruídos totalmente. Então, sobra um pedaço muito grande deles. Tem uns que vêm pegando fogo, né? Quando entra no... Quando pega fogo, a gente chama de meteoro. Por isso a chuva de meteoro e tudo. Mas ele pega fogo porque entrou aqui na nossa... Isso, por causa do atrito dele com a atmosfera. Entendi. Aí ele pega fogo, faz aquele rastro bonito no céu, e a gente chama aquele rastro de meteoro. Só que tem pedaços que sobram, dependendo do tamanho. E aí, uns podem vir como o dos dinossauros. Mas o dinossauro foi há 66 milhões de anos. Foi muito grande. Muito grande. Porque você falou que é uns de 4 metros, né? 5 quilômetros. Então, o do dinossauro é interessante porque foi um asteroide, mas era um asteroide bem grande, bem grande mesmo. Foi no México, né? Isso, ele caiu ali na península de Yucatán. E lá embaixo você tem a chama Cratera de Tikitlub. É o nome da cratera. Onde bateu ele. Onde bateu. Esse daí já é confirmado mesmo? Confirmado já. É confirmado. Só que o negócio é o seguinte, não foi o asteroide que extinguiu os dinossauros. É, isso que eu ia falar. Faz consequências dele. E também era um processo que já vinha acontecendo. Entendeu? Não é igual aquele meme que chega... É, não é aquele que... É, aquele lá é na Terra plana, né? Ele bate numa ponta e tomba, né? Então, os dinossauros já estavam em processo de extinção. Porque os dinossauros reinaram na Terra por milhões de anos, né? Então, alguns já iam se extinguindo, a Terra estava passando por mudanças e tudo mais. O asteroide, vamos dizer assim, foi o ápice desse problema todo que já estava acontecendo. Porque quando ele bateu, ele levantou muita poeira. A poeira tampou o Sol por um bom, bom tempo. E a gente tem o que a gente chama de inverno nuclear. Que é quando tem alguma coisa que tampa, a radiação solar não entra. E aí, sem Sol, não tinha planta. A planta começou a morrer. Aí o dinossauro que comia a planta começou a morrer, porque não tinha mais planta para ele comer. O dinossauro que comia o dinossauro começou a morrer, porque não tinha mais dinossauro para ele comer. Então, foi uma sequência de eventos que começou a acontecer. E depois... Mas aí, outras espécies também não acabaram sendo extinguidas ali juntamente? Extintas, né? Extintas. Esse fenômeno aí aconteceu há 66 milhões de anos atrás. É um das cinco grandes extinções em massa que já teve na Terra. É isso que eu ia falar. Teve cinco extinções em massa que eu estava assistindo. Acho que era do Niu, que entra no museu das extinções, que tem as portas lá. Essa aí, 75% das espécies desapareceram da Terra. Caramba, cara. Então, foi assim. Por isso que a gente chama de extinção em massa. E sobraram quem? Sobraram os dinossauros que sabiam voar. Os dinossauros que sabiam voar, eles conseguiram. Então, alguns mergulharam, foram para o fundo do oceano. Outros, eles conseguiram sobreviver. Tanto que, qual que é o descendente do dinossauro que a gente tem hoje? São as aves. As aves. Então, a galinha é um parente próximo do dinossauro. Tanto que, os dinossauros ali, daquela época, já tinham pena. A anatomia parece também, né? Se você olhar o pé. Olha o pé do dinossauro. Se você olhar o pé do... É três. Então, você olha o pé do dinossauro e olha o pé de uma ave, de um pombo, de um corvo. Tanto que tem aquele filme, aquele... O Mundo dos Dinossauros agora, né? O Jurassic World, esse novo. Que o filme começa com um bicho colocando o pé no gelo, assim. Você olha e você pensa que é um dinossauro. Mas aí, na hora que a câmera abre, é um corvo. Porque o pé é igualzinho. Então, é uma das características ali que você tem. E o dinossauro não teve pena? Nunca, assim, nos... Teve pena? Não, eu digo, nos filmes, por conta do quê? Porque na época que começou a fazer filme, ainda não se sabia? Exatamente, cara. Tem um negócio engraçado, né? Porque o primeiro filme do dinossauro, lá, o Jurassic Park, né? Que a gente fala. É baseado num livro, até. É muito legal, né? Porque é baseado em muita coisa ali real. Mas os dinossauros, naquela época, tinham uma outra visão. Então, a partir... Só que aquele livro e o filme, ele já leva em conta o lance do mosquito que foi encontrado numa pedra, que a gente chama Amber, preservado, que é o DNA. Porque foi um mosquito que lá, há milhões de anos atrás, tinha picado um dinossauro. Então, essa que é a premissa, né? Então, ele picou o dinossauro e morreu. Só que dentro dele ficou o DNA do dinossauro. Então, com aquele DNA ali, eles conseguiram reproduzir os dinossauros. Só que não tinha pena. Aí, depois, o pessoal continuou estudando e tudo. E aí, descobriram que alguns dinossauros, algumas espécies, já tinham pena. Então, tem uma representação de dinossauro. Você fala, cara, isso aí não é um dinossauro, é uma galinha, entendeu? Mas é um dinossauro. Se eu ia falar, na Austrália, tinha um... Era uma galinha enorme, gigante, que os índios lá da Austrália mataram eles pra comer. E, tipo, era do tamanho de um dinossauro, quase. Eu esqueci o nome dela, era Hugo, alguma coisa, tipo... Só que era uma galinha gigante. É a descendência. Os descendentes foram esses aí que sobraram. E dessa época aí, eu ouvi recentemente falarem sobre o derretimento lá da Antártida e tal, que poderiam ter alguns... Que nem os caras lá, eles pegaram o mosquito do âmbar pra tirar o sangue, né? Ali poderia ter algum vírus, alguma coisa assim que se mantivesse, pudesse sair, novas doenças, voltar pra Terra? É, acho que é difícil, né? Ou isso é muito coisa de filme mesmo? É, muito coisa de filme mesmo. É muito coisa de filme mesmo manter. Agora, isso aí é legal porque essas rochas, o gelo e tudo, eles preservam muitas coisas, né? Fósseis, por exemplo, né? Então, a gente consegue pôr uma dúvida que o pessoal sempre pergunta... Ah, mas como que você sabe que teve uma extinção em massa, cara? Porque o negócio aconteceu há 60 milhões de anos atrás. Como que você sabe que isso aconteceu? Porque o cara, ele vai estudando a rocha e ele vai vendo que tem fósseis. Tem fósseis, tem fósseis. De repente, tem um intervalão de rocha que não tem fóssil nenhum. Fala, cara, alguma coisa que aconteceu... Que não tem nada, né? Que ficou um tempo sem ter vida e depois volta, entendeu? Então, quando você olha isso na rocha de verdade, é legal pra caramba. Desculpa, eu ia te perguntar o que você acha das pessoas que não acreditam na ciência. Então, aí, cara, o erro já tá na palavra acreditar, entendeu? Porque a ciência, assim, não tem o que você... Cara, não tem como você falar assim, ah, eu acredito na ciência, entendeu? Ah, eu acredito que tem uma lata que você tá vendo a garrafa, né? Isso. Porque a ciência, assim, ela não... A gente não... A gente fala, né? A ciência, ela não tá baseada em crença, entendeu? É isso que tem uma diferença muito grande, né? Porque o cientista e tal, ele não tá baseado numa crença. Na fé, né? Isso. A gente tá baseado, o quê? Em evidências. Por exemplo, existe uma teoria que deriva de outra já? Tem várias. Então, isso daí... De certa forma, você precisa acreditar, dar uma veracidade pra uma teoria daí, né? Então, mas aí que tá, porque aí tem um negócio que a gente chama, que isso é muito legal, que chama o método científico, né? O que que faz uma ideia, vamos dizer, virar uma teoria, entendeu? Tem todo um caminho. Não é que a ideia nasceu hoje, ela é uma teoria. Porque a gente chama teoria, de modo geral, pra qualquer coisa, né? Ah, eu tenho aqui uma teoria sobre tal coisa, entendeu? Aí o cara começa a pensar e fala, tô teorizando. Tô teorizando. Aí ficou essa palavra comum. Mas dentro da ciência, a palavra teoria, ela seria o último grau depois de ter passado por muita coisa. Já tá checado e tal. Então, a ciência começa o quê? Com uma pergunta, cara. Entendeu? É sempre com uma pergunta. Então, por exemplo, voltando aqui no caso do dinossauro, o cara tava lá analisando as rochas. Cara, por que que de repente não tem um mais fóssil? Essa é a pergunta. Então, vamos começar. Começar a investigar, começar... Então, não tem o negócio de acreditar, sabe? Cara, eu não tô acreditando. Eu tô ali pesquisando. Tentando mostrar, tentando provar e tal. Quando você pega uma ideia dessa, aí você cria o que a gente chama de várias hipóteses. Então, o que que pode ter acontecido? Ó, morreu tanto assim de espécie, por quê? Pode ter tido um problema com um vulcão na Terra. Pode ter tido um problema com variação de clima na Terra muito grande. Pode ter sido algum choque de algum objeto. Então, você cria várias hipóteses. E aí você sai atrás do quê? De evidências pra aquilo lá. Eu falo que o cientista é como se fosse um policial investigando um crime. O cara chega numa cena de crime. Tem alguém morto ali, ele começa... Como que aquele cara morreu? Ele pode ter sido assassinado, pode ter sido suicídio, pode ter sido um ladrão que foi roubar, pode ter sido um acidente. Tem várias linhas. E aí, o que que ele começa a ir atrás? Das evidências. O que que eu vou pegar de evidência pra ir colaborando com aquilo que eu tô pensando? Aí tem hipóteses que acabam tendo mais evidências que a outra. E aí, aquela hipótese começa a ser testada, trabalhada e tal. No final, ela pode virar uma teoria. Assim, todo o caminho antes de ser... Todo o caminho. Ou pode não virar uma teoria. Pode ser só uma hipótese. Se você não comprovar 100%, ou se ainda tiver alguma dúvida em cima daquilo, ela continua como uma hipótese. A gente chama de a hipótese mais aceita. O lance aí dos dinossauros. A hipótese mais aceita pra extinção deles é que teve todo um processo que culminou com esse choque desse asteroide. Todas as evidências levam a isso. A gente vai lá, tem a cratera, a gente estuda a rocha, a gente vê a data, bate com tudo que a gente vê. Mas será que é isso mesmo? É a mais aceita. Mas pode ser que não seja, cara. Se um de nós aqui falar, cara, eu acho que não. Mas é a mais aceita pra quem estuda? É a mais aceita pra quem estuda. Você fala assim, a teoria da evolução. A ciência tá ali, querendo provar muita coisa, estudando milhões de lotes, isso e isso... Não, veio do barro. É isso aqui, veio do barro. Então... Então, mas aí... Onde que vai ter o mais aceito? Mas aí que tá. Então vamos atrás, vamos atrás das evidências? Sim, sim. Que evidência que a gente tem, vamos supor que o ser humano veio do barro. Então a gente começa a ir atrás. Você pode transformar isso em ciência? Pode, cara. Não tem problema nenhum. Por exemplo, ser humano existe. Quais são as possíveis hipóteses? Pode ter vindo do barro, pode ter sido plantado por uma civilização alienígena, ou pode ter passado por um período de evolução, que é mais uma adaptação, na verdade, né? São os animais vão se adaptando às mudanças que vão acontecendo, que a gente chama da teoria da evolução. O lance é que a teoria da evolução, cara, que você começa a procurar, tem milhões de evidências que suportam aquela hipótese, entendeu? E a do barro pode ser uma hipótese. Mas cadê as evidências que suportam o que veio do barro, entendeu? Aí é onde entra a fé, né? Aí, se o cara vier com a fé, mas aí a fé não é evidência. É, mas aí não cabe nenhuma discussão, né? Isso que a ciência... Eu não teria a paciência que a ciência tem, não, mano. Tem que ter paciência. Não me dá da ciência, tem que ser paciência. Porque quando o cara parte pra fé, ele fala assim, não, cara, eu acredito que Deus criou o ser humano. Eu acredito. Cara, eu acredito. Ah, mas, cara, me mostra a evidência. Cara, eu não quero evidência nenhuma, porque eu acredito nisso. Dá pra ser... Dá pra acreditar na ciência e manter a religião? Dá. Acho que dá. Isso dá, sim. Entendeu? As não são antagônicas. Não, cara, eu acho que elas podem complementar, né? São complementares e tal. Agora, óbvio que se o cara é cientista, tem coisas ali na religião e tal, que ele não vai levar tão a sério, né? Porque também ser religioso não quer dizer que você precisa acreditar 100% em cada coisinha que a religião fala. Mas você pode pegar aquelas coisas que te fazem bem e seguir aquilo ali, entendeu? Não tem problema nenhum com isso, sabe? Não tem problema nenhum com isso. E aí E aí